Programa Mulher Brasileira Entrevista E o mês de março é marcado pela conscientização da endometriose. Essa doença é caracterizada por uma inflamação nas células do endométrio, tecido que reveste o útero, se movimentando em sentido contrário da menstruação, podendo parar no ovário e cavidade abdominal. Vamos saber mais detalhes do março amarelo. Claro, conversando com o ginecologista Dr. Gustavo Gama. Bom dia, Dr. Gustavo. Seja bem-vindo. Aqui é o Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. É um prazer estar falando com vocês, é um prazer estar falando com todos os seus ouvintes. Obrigada, Dr. Gustavo. E para separar esse tempinho, para passar informação importante, né, para os ouvintes e para os ouvintes também, né, porque às vezes tem namorada, esposa, e aí tem que entender, quando a mulher tem endometriose, sofre bastante, né, doutor? Vamos contar para os ouvintes quais são os sintomas, né, da endometriose. A principal sintomatologia da endometriose é dor, né? Normalmente a manifestação da endometriose, ela vem através de dor ou até mesmo infertilidade. Mas como a infertilidade, a gente só vai ficar sabendo daquelas mulheres realmente que desejam engravidar, elas podem não apresentar sintomas. Mas a principal sintomatologia da mulher era a dor, principalmente dor no período menstrual, tá, que a gente me diz menorréia, porque as nós temos cólicas menstruais muito intensas. Culturalmente, acredita-se que a cólica menstrual faz parte do período menstrual. Não, não faz parte. Ter, sentir dor no período menstrual não é normal. A gente tem que investigar, porque pode haver endometriose por trás disso tudo. E também dor em outros momentos. Dor pélvica, né, dor no pé da barriga ao longo dos dias, um pouco antes ou um pouco depois do período menstrual. E também, muitas vezes, dor na relação sexual. Então, a dor é a manifestação mais comum da mulher que possa ter consuspeita de endometriose. Mas aí, no caso, deixa eu só abordar, embora a gente está falando de endometriose, mas rapidamente deixa eu abordar esse lance da dor, né, na cólica, na verdade, que as mulheres sentem. Nem sempre é endometriose, né, doutor? Essa cólica tem que investigar de qualquer forma, não é isso? A gente tem que investigar, tem que perceber como que é essa manifestação de dor, qual é o tipo de cólica que a paciente sente. E, na verdade, com que frequência que ela acontece. É a periodicidade, no caso, o início. Se é o início desde a primeira menstruação, desde a menarca, se é o início mais recente. Mas, assim, a cólica menstrual, ela vai existir, ela pode ser até aceitável em uma intensidade pequena, baixa. Ou seja, que pode melhorar através de um analgésico comum. As cólicas mais intensas, que a paciente não consiga trabalhar, que a paciente tenha dificuldade de mudanças importantes no humor, na sua capacidade de relacionamento, ter necessidade de ir para emergência, para hospital, para medicação. Então, essas, principalmente, são as que chamam mais atenção para a endometriose. Mas a dor, em geral, no período menstrual, é algo que tem que ser atentado. A gente tem que ter atenção em relação a isso. Legal. Então, as meninas aí já sabem que, se a cólica for muito intensa, cobre do seu ginecologista, né? Uma procura, né? Uma procura, né? É, uma procura aí do porquê que tem dor, né? E mesmo, óbvio, se for descartada a endometriose, mas procure saber, né? Para não ficar sofrendo todo mês com essa dor, né, doutor? Isso. A endometriose é um grande desafio para nós, né? Até porque o próprio diagnóstico é um diagnóstico muito difícil. Exame de imagem, dependendo da localização da endometriose, até mesmo da característica da endometriose, né? Porque a gente consegue dividir a endometriose superficial, a endometriose profunda, a endometriose ovariana, a endometriose intestinal, né? Ela pode ter em vários locais, de acordo com intensidades diferentes. Tá. A gente tem dificuldade até mesmo com exames de imagem. Uau. Então, a ressonância magnética é muito importante, uma ressonância magnética direcionada para a endometriose, tem que ser um exame específico para testes de endometriose. Uhum. Ou o ultrassom transvaginal com preparo intestinal também voltado para testes de endometriose. O ultrassom transvaginal mais comum, que as maiores mulheres já fizeram alguma vez na via do farão, esse não consegue medificar a endometriose, porque para testes de endometriose tem que ser feito de uma forma específica, com uma rotina específica, e tem que ter uma importância de ter o preparo intestinal. Você precisa, para poder avaliar o útero e avaliar outros órgãos, você precisa que o intestino esteja limpo, porque o intestino pode dificultar a visitação da imagem. Mas o mais importante é lembrarmos que o exame físico e a anamnese já conseguem resolver a maior parte. A gente já consegue ter um diagnóstico clínico somente em uma conversa e no exame físico com a pessoa. Legal. Uma paciente procurando ginecologista que tem um pouco de paciência para poder conversar, ouvir as queixas, já consegue fazer o diagnóstico clínico de endometriose. Beleza. As imagens são complementares. Legal. Mas o mais importante é a conversa. Doutor Gustavo, vamos lá. Aí houve toda essa conversa, os exames, e aí foi diagnosticada a endometriose. Como é que é o tratamento e existe cura para a endometriose? A gente não fala em cura. A cura seria a excisão cirúrgica de todas as lesões de endometriose. Mas mesmo a gente fazendo um procedimento cirúrgico em que se retiram todas as lesões, infelizmente a paciente pode voltar a ter novas lesões. Entendeu? Então a gente, a paciente que tem endometriose, ela está sempre em acompanhamento. É uma doença benigna, tá? Mas ela precisa ter um acompanhamento ao longo da vida toda. Então a gente fala em cura, sim, mas é porque é a melhora dos sintomas. Então o nosso parâmetro de cura seria a melhora dos sintomas, sabendo que ela pode voltar. O tratamento, ele pode ter feito tanto o tratamento clínico, conservador, em que a gente faz medicações, aí medicações para poder auxiliar na dor, caso tenha, e tratamento hormonal. O tratamento hormonal é tratamento, a base até mesmo de pílulas anticoncepcionais, a gente tem algumas até específicas para endometriose, em que a gente faz o que a gente chama de bloqueio do ovariano. Ou seja, a endometriose nada mais é do que um tecido de endométrio, e o endométrio é um tecido que reveste o útero por dentro, em que ele tem a capacidade de surgir em outros órgãos, tá? Não existe ainda uma determinação específica de como que isso acontece. Existem vários mecanismos para isso acontecer. Então esse tecido, ele aparece fora do útero. O endométrio, ele é estimulado ao longo de um mês inteiro, essa mulher, quando está num período entre as remestruações, ela está preparando o endométrio para poder engravidar. Então esse endométrio que está fora do útero, ele também é estimulado. Então ele é estimulado, só que ele sofre processos inflamatórios. Esse processo inflamatório é que vai ser o causador da dor. Então a gente faz um bloqueio hormonal para quê? Para quem esse endométrio, tanto que o endométrio que está dentro do útero, quanto o endométrio ectópico, que é o endométrio fora do útero, não sofram estímulos, ou seja, eles não se reproduzem e não têm esse processo inflamatório que ocasiona a dor. Então também ele pode ser feito em tratamento cirúrgico e tratamento clínico com medicamento à base do bloqueio hormonal. E se a mulher, em gravidão, a mulher que tem endometriose e ela é engravida, que cuidados ela precisa ter? A gestação vai seguir a mesma, não tem nenhuma complicação obstétrica em relação à endometriose. Na verdade, o que a gente sabe é que existe uma melhora, às vezes a sintomatologia, a mulher que tem endometriose e que engravite, ela melhora o seu sintoma de dor. Então ela vai ter, naquele período gestacional, uma melhora, mas felizmente não tem complicações obstétricas maiores, ela precisa seguir um intranatal habitual, mas não terá complicações maiores na sua gestação, nem com bebê, nem nada. Ah, que maravilha. Dr. Gustavo, eu queria agradecer a sua participação aqui, então vamos, claro, relembrar aí as nossas ouvintes. Se você tem cólica forte, converse com o seu ginecologista e se você perceber que não há um diálogo ou dificuldade justamente dessa troca de informações, troca de médico, né, doutor? Não pode continuar com a dor e o médico não auxiliar a paciente, não é mesmo? Isso, com certeza. É um diagnóstico muito difícil, realmente. A gente, felizmente, hoje em dia, nós temos até pessoas, como no meu caso, especializando em endometriose, e que a gente tem um pouco mais de facilidade em fazer um diagnóstico. Fazer um diagnóstico difícil, mas é importante isso. A conversa é importante, é importante que tenha atenção no médico, mas tem que pensar na endometriose. A grande questão é exatamente essa. Acontece que muitas pessoas, às vezes, não têm conhecimento da doença e não pensam que aquela dor pode ser uma dor causada pela endometriose. O mais importante do março amarelo é conscientizar pacientes e médicos, pessoas e médicos, exatamente para lembrarem do diagnóstico. Fólica menstrual forte, tem que lembrar de endometriose, tem que investigar. Legal, doutor Gustavo. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho que o senhor conseguiu passar bastante informação importante para os nossos ouvintes, para ficarem atentas, não é mesmo? E os rapazes que estão ouvindo, a também terem paciência, e claro, ajudar a mulher se ela tiver muitas dores, se tiver um período de TPM muito forte. O parcer desse momento é muito importante, realmente, exatamente para isso, para você poder entender que endometriose não é frescura. Pois é, pois é. Não é que a paciente esteja... Porque muitas vezes isso faz reflexo também na vida conjugal, do casal, na vida sexual. Então, isso não é frescura. Endometriose é uma doença séria, uma doença importante, e que o parceiro é super importante no diagnóstico e no tratamento. Com certeza. Doutor Gustavo, gostaria de deixar contato para a gente? Nós temos contato, nós somos médicos da Clínica Gama, em Terezópolis. Nós temos nas redes sociais, como Gama Saúde da Mulher, tanto no Instagram quanto no Facebook, quem quiser nos acompanhar, são sempre conscientizadas, informações sobre a endometriose, sobre a saúde da mulher. E nosso telefone de contato é 21 2742 4370. Tá, joia. Doutor Gustavo, muito obrigada mais uma vez, por conversar aqui com a gente. Espero conversar em breve novamente com o senhor, para trazer mais informações para as meninas aqui, nossas ouvintes. Obrigado, Diana. Tá bom? Obrigada, bom dia. Foi um prazer. Prazer foi meu.